Fala, apresados! Nascido do crime, livro de Trevor Noah. Então, bora lá! Trevor Noah é um comediante de stand-up, extremamente crítico e divertido, muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele nasceu, então, na África do Sul, justamente ali no Apartheid. O Apartheid, basicamente, aconteceu de 1948 até 1994, então você tinha essa separação racial muito forte e enraizada. E o Trevor, justamente, é esse garoto que nasce dessa união de um pai branco e de uma mãe negra. Dentro do livro escrito por ele mesmo, ele vai contar histórias engraçadas ali, que vão te fazer rir até mesmo em meio de tragédias. Ele mesmo conta que ele é uma espécie de camaleão, como ele era conhecido ali como Colored, né? Porque ele era justamente essa junção aí de uma pessoa branca com uma negra. Então, ele não tinha uma tribo, então não se tinha esse tipo de coisa lá onde ele pudesse. Ou ele fazia parte dos negros ou do branco, só que ele não era nem de um nem de outro, justamente por sua cor. Então, ao mesmo tempo, ele era um menino que se vivia escondido na casa dos avós, porque não podia sair. E veja só como era a coisa. E mesmo assim, diante de tanta dificuldade, essa coisa de ser camaleão, ele era aquele cara que passeava por todas as tribos. Então, ele andar na rua, dá uma história bem engraçada que ele conta, em que ele sabia que ele ia ser assaltado por uma galera. E ele tem aquela noção que se ele não falasse o linguajar deles, eles estranhavam, porque ele era um cara que não era da tribo, mas sabia falar a língua deles. Então, lá você tinha espécie de dialetos, né? Então, ele sabia se movimentar por todos. Então, era uma espécie de sobrevivência ali. E o livro dele conta histórias muito engraçadas que acontecem, pra gente ver que até mesmo dentro dessas coisas, das tragédias em si, pode-se sorrir, pode-se tirar algo ali de divertido e que se possa crescer com isso. E tem também a questão da força que a mãe dele tem por criar essa criança em meio a esse turbilhão ali, que é o Apartheid. O livro, ele é contado em espécie, são capítulos. Então, assim, são histórias muito curtas de cada acontecimento. Então, ele tem ali um acontecimento específico na vida dele, numa certa idade. Então, ele vai te contando ali, é bem rápido, é bem prático e muito gostoso de ler. Ele, por ser comediante, então, ele faz com que aquilo que é pesado pareça leve, mas não é leve. Então, a ideia é você mesmo sorrir diante de tamanha atrocidade que foi esse Apartheid. Inclusive, ele é um livro aí que vai virar filme. Nem na Tag Nets? Não, sim. Esse livro faz parte do clube de assinatura Tag Nets, que é um clube que você recebe todo mês. Então, um livro que ainda não foi lançado no Brasil, então foi uma surpresa muito agradável. Eu vou deixar aqui o link na descrição se você quiser saber maiores informações de como adquirir esse livro. Ele toca na ferida, fala da questão do preconceito racial, a questão do apartheid que foi tão nojento, né? E até hoje a gente vê coisas parecidas que não mudam, né? Parece que não mudam. Então é isso, prezados. Deixa aí nos comentários se você tem alguma indicação de livros que tratam do racismo, né? Que é um assunto que está tão evidente por agora e que na realidade nunca desapareceu, né? E deixa o like então pra fortalecer ainda mais o Crítica Gratuita, beleza? Forte abraço, até a próxima e tchau, tchau!